Passou num palco aqui, ali, ó. Acidente forte aqui, ó. Pesquinha um morreu. Tá morto ali, ó. Caminete. Tombou. Ó, o da caminhonete não tá morto. Tá não. Mano, aquele ali é o matoqueiro, né? É. Um compadre do presidente do Vávio, tem? Tem. E cadê a moto? Dizem que tá livre da caminhonete. O que é isso? Meu Deus do céu! que a moto acabou, não existe mais.